Olá, tudo bom? Chegamos ao sétimo dia da nossa série Nascidos de Deus. E hoje nós vamos meditar a primeira carta de João, no capítulo 5, nós vamos ler os versículos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Hoje, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Dentro desse texto nós podemos observar que a grande característica dos filhos de Deus, dos nascidos de Deus, é a separação do mundo. Não vive no pecado, não vive em semelhança com o mundo. Acontece que muitas pessoas dizem ser cristãs, mas vivem como se pertencessem ao mundo. usam as roupas que o mundo orienta que use, se alinham aos desejos que o mundo oferece. Queridos, Deus os convida a sermos diferentes do mundo. Sabe por quê? O porquê é simples. O mundo jaz do maligno. O mundo está pertencendo ao maligno. É o diabo que orienta o mundo, o modo de se vestir, as músicas. E isso não deve fazer parte da nossa vida. Precisamos nos portar como verdadeiros adoradores de Deus, como servos de Deus. Servos de Deus não se vestem como o mundo orienta que se veste. Não ouve as músicas que o mundo orienta que ouça. O servo de Deus, o que é nascido de Deus, ele vive em distinção do mundo. É como um barco. O barco está no mar, mas o mar não pode estar dentro do barco. As águas não podem estar dentro do barco, porque senão esse barco afunda. Da mesma forma, estamos no mundo, mas não podemos ser contaminados pelo mundo. Não podemos deixar que o mundo entre na nossa vida, que molde o nosso caráter, o nosso jeito de vestir, as músicas que nós ouvimos. Precisamos ser moldados pelo grande general da nossa vida, o grande capitão do nosso barco, que é Jesus. Porque se deixarmos o mundo entrar dentro de nós, nós iremos naufragar. Nós iremos nos afundar no pecado. E quando Jesus voltar, estaremos perdidos. O convite de Deus hoje para você e para mim, seja diferente do mundo. Esteja no mundo, mas não seja contaminado por ele. Porque estar no mundo é inevitável. Nós estamos, mas podemos ser moldados unicamente pelo caráter de Cristo. E sermos uma luz a brilhar. E sermos o sal da terra. Esse é o desejo. Ser sal da terra e luz do mundo. Ser esse é o desejo. Curva sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, uma das grandes características dos filhos de Deus, dos nascidos de Deus, é não serem semelhantes ao mundo. Serem distintos deste mundo, ó Pai. Estar no mundo, mas não ser contaminado por ele. Pai, muitas das vezes, pessoas que se julgam cristãs, têm vivido de acordo com o que o mundo tem oferecido. As roupas, as músicas, a alimentação. Pai, dê sabedoria para teus filhos. Os ajude a cada dia vencer o mundo e serem moldados unicamente por ti. Que tudo quanto nós fizermos, seja unicamente para tua honra e tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e te dê um maravilhoso dia. Desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o Seu amor que mudou meu ser. Uma vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei-me a Jesus, meu rei, o milagre aconteceu. Fico mal, mas eu, Cristo vive em mim.